Patrícia Santana. Patrícia Santana. Patrícia, para a escola é importante essa conquista? Com certeza. Isso mostra que os nossos atletas estão sempre dispostos a fazer com que o esporte mude a realidade deles. E é isso que nós também, enquanto gestão, queremos incentivar os nossos alunos mostrando que a educação está junta com o esporte para que eles tenham esse crescimento, não só na educação, mas também como ser humano, como cidadão. Elie Hermes, me chama de Neném. Elie Hermes, sou de quê? Elie Hermes, sou Lima. Você foi uma roupa da vitória? Foi. Qual a importância que a gente quer para você? A importância é muito grande. A gente já vem dois anos tentando ser campeão e paremos mais sem final. E hoje, graças a Deus, saímos como campeão na vitória. Valeu, obrigado. Quem representou essa conquista aí dos alunos do Vicomarro? Mas isso é importante, importante. Para a gente vir da periferia, vir de longe, lá do Vila Palha, de pé, deseretado. Todo mundo, eles são de longe, do interior, somos chamados do nosso time. Mas está aí o time campeão, um time bem montado, bem entrenado, um time lutador, batalhador. E só me tem a agradecer? É o esporte. O esporte entende a tudo. Só agradeço a Deus, o fé em Deus, que eu vou ganhar mais títulos. O fé em Deus. Meu nome é Isabela. O que? Cristine. Isabela, como é que você apresentou essa conquista para você? É uma conquista muito grande, é o segundo troféu no índice do vôlei. E a gente está muito animado com tudo isso. Agora você vai com o Gênesis também, é isso? Vocês vão apresentar o Gênesis também? Isso, isso. É a sua primeira vez o Gênesis? Isso. Sim. Qual o sentimento, assim... Faz uma análise de como é que foi a competição do jogo até agora? O jogo foi muito difícil, foi bastante difícil. A gente tentou bastante, se esforçou bastante. Teve atleta que quase se machucou, mas a gente ganhou e é isso. Sofia Mirelli. Aham. Fala seu nome. Sofia Mirelli. Como é que foi para você e o que é que é a apresentação da sua conquista? Cara, é uma coisa muito prazerosa, é muito bom. E é muito bom saber que o Isma, que vai representar o Gênesis, é muito bom mesmo. É o momento, né? O momento das finais. Está hoje finalizando o 45º jogo do Solano Caxienses. E dentro de uma panorâmica que fizemos diante de toda a competição, de todo o andamento da competição, nós sabemos que foi um sucesso, realmente a gente está sabendo, que está sendo, no contexto geral em si, os jogos realmente estão dentro da expectativa nossa. Então, para isso, nós temos só que, nesse momento, dizer ao todo esportivo de Caxienses, aos alunados, atletas de Caxias, às escolas que realmente fizeram, os times que fizeram realmente acontecer, é uma competição. Uma competição de alto nível, uma competição gigantesca. Realmente, a gestão municipal tem dado um apoio muito grande, tem contribuído muito para acontecer esse evento. Então, hoje estamos finalizando. Umas modalidades realmente estão acontecendo agora aqui no João Castelo. O vôlei de quadra. Lá no Rita Queiroz, já contém o seu futebol infantil. Aqui no João Castelo, no Sassai, está acontecendo o futebol mirim. E assim por diante, à tarde, vem as finais do quantitativo maior de jogos, que é o futsal. Onde tem o maior público, ao meio de público, vai se interagir, vai chegar e vai mostrar a força do desporto cachienses. Nesse momento, a gente tem que agradecer. Agradecer a todo o pessoal que ajudaram, as secretarias que ajudaram, a gestão municipal está de parabéns, porque contribui muito. A equipe que nós temos da Secretaria de Esporte, realmente, tem feito tudo, tem contribuído muito, para que, nesse momento, nós estamos realmente congratulando toda a gestão e a Secretaria de Esporte tem dado todo o apoio e contribuído para que nós pudéssemos fazer os melhores jogos da história de Caxias. E assim está acontecendo. E assim está acontecendo. E assim está acontecendo.